Estamos de volta para mais uma aula sobre criptografia, mas antes de entrar propriamente no método RSA, que é a parte principal desse nosso conjunto de aulas, eu queria discutir um pouco mais com você sobre o que é codificar uma mensagem. Bom, codificar uma mensagem é pegar uma mensagem original e transformar num outro conjunto de informações que não possa ser identificada por qualquer pessoa, apenas as pessoas que você pretende que entendam a tal mensagem. Para que um processo de codificação seja eficiente, ele tem que satisfazer algumas exigências. Primeiro, a gente precisa pegar essa mensagem original e, obviamente, ser capaz de transformá-la na mensagem codificada. Isso é relativamente óbvio, né? Agora, é muito importante que a pessoa que recebe a mensagem codificada consiga desfazer, decodificar essa mensagem para ter acesso à mensagem original. Ou seja, o receptor precisa ser capaz de transformar a mensagem codificada de volta na mensagem original. Se por um acaso eu crio um método de codificação que não permite esse retorno ou que, ao permitir esse retorno, cria alguma ambiguidade, esse meu método não é um bom método. Não é um método bom. Ele não presta para codificar a mensagem. Então, essas coisas que eu comentei, elas podem ser melhor entendidas se a gente observar, representar essas coisas por diagramas. Então, por exemplo, vamos imaginar que o conjunto aqui da esquerda seja um conjunto de informações originais. O meu método de codificação transformará essa informação numa informação codificada, essa outra informação codificada, idem, para a nossa terceira informação. Mas, se uma quarta informação original, ao ser codificada, se transforma nessa mesma informação codificada, isso é um problema para o meu método. Porque o receptor, ao decodificar, ele pode vir para essa informação, ou para essa, ou para as duas e ficar na dúvida em qual das duas informações, de fato, é a correta. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer no meu sistema de codificação. Outra coisa que não pode acontecer no meu método de codificação é que uma mesma informação original produza duas informações codificadas. Então, esse tipo de coisa que eu estou representando aqui não pode acontecer. Eu tenho uma informação original e o meu código é tão ruim que ele produz para essa informação duas informações codificadas. Isso também não pode acontecer no meu método de codificação. E, por fim, uma terceira coisa que não deve acontecer no meu método de criptografia é que, porventura, se eu estou criando um método para criptografar um conjunto de informações, não pode acontecer de uma dessas informações não ser transformada, não poder ser transformada numa mensagem, numa informação criptografada. Então, todas as minhas informações aqui do meu conjunto precisam poder ser submetidas à codificação. Não pode existir uma coisa no meu conjunto que não possa ser codificada. Então, essas são as coisas que eu preciso garantir na hora de criar um método de codificação. Se você já estudou função, você deve estar percebendo que, em outras palavras, o que eu estou tentando te dizer é que o meu método de criptografia tem que corresponder a uma função bijetora. Na verdade, o que eu botei aqui foram situações em que essa bijetividade não acontece. Vamos imaginar, então, que eu tenha criado um método de codificação que evita esses problemas e que preserva a bijetividade, como eu comentei. Se esse método de codificação for fácil de ser quebrado, qualquer pessoa pode ter acesso ao conjunto de informações que eu tentei passar secretamente. E isso também faz com que o método, na prática, seja ruim, ainda que ele evite esses problemas de construção. Esse é o grande mérito do método RSA, porque o RSA pega dois números primos e, através do produto desses dois números primos, ele cria uma chave, uma chave de codificação. Só que isso é feito de uma maneira que esses primos sejam muito grandes. Então, quem sabe, quem conhece a chave pública não conhece esses primos. Então, como a gente não tem um método eficiente, rápido, para quebrar esse número e descobrir quais são esses dois primos, ainda que as pessoas saibam qual é a chave de codificação, elas não conseguem saber quem são esses dois primos. E o método RSA é feito de tal forma que você precisa saber quem são esses dois primos para poder decodificar as mensagens. Então, esse é o segredo do RSA e por isso que ele tem uma chave de codificação pública, porque as pessoas, mesmo sabendo quem esse número é, não conseguem obter esses dois e, consequentemente, não conseguem descobrir a chave de decodificação. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a descrever o funcionamento e por que ele dá certo, tudo a respeito do método RSA. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.